Então, vou começar por ler um poema de um poeta angolano que se chama António Jacinto. Espero que gostem e que se divirtam. Não, não é este ainda o meu poema, o poema da minha alma e do meu sangue. Não, eu ainda não sei nem posso escrever o meu poema, o grande poema que sinto já circular em mim. O meu poema anda por aí, vadio, no mato, na cidade, na voz do vento, no marulhar do mar, no gesto inocente. O meu poema anda por aí fora, envolto em panos da vida, vendendo-se, vendendo, malimões, malimões. O meu poema corre a ruas com um que bala o podre a cabeça, oferecendo-se, oferecendo, carapau, sardinha, matona, Gim Ferreira. O meu poema está ao correio a ruas, olha a província, diário, e nenhum jornal traz ainda o meu poema. O meu poema entra nos cafés. Amanhã anda roda, amanhã anda roda. E a roda do meu poema gira que gira, volta que volta, nunca muda. Amanhã anda roda, amanhã anda roda. O meu poema vem do mousseique, ao sábado traz a roupa, a segunda leva e roupa. Ao sábado entrega a roupa, entrega-se, a segunda entrega-se e leva a roupa. O meu poema está na aflição da filha da lavadeira esquiva no quarto fechado, do patrão no hino a passear, a fazer apetite, a querer violar. O meu poema é que tata no mousseique a porta caída de uma cubata. Remexe, remexe, paga dinheiro, vem dormir comigo. O meu poema joga a bola despreocupado no grupo onde todo mundo é criado e grita Upside, ei, golou, que hoje joga o Sporting. O meu poema é contratado, anda nos cafés a trabalhar, o contrato é um fardo que custa carregar monandambê. O meu poema anda descalço na rua, o meu poema carrega sacos no porto, enche porões, esvazia porões e arrasa força cantando Tué, tué, arreboim. O meu poema vai nas cordas, encontrou-se paio, tinha imposto, o patrão esqueceu assinar o cartão, vai na estrada, cabelo cortado, cabeça rapada, galinha assada, ouze! Picareta que pesa, chicote que canta. O meu poema anda na praça, trabalha na cozinha, vai à oficina, enche a taberna e a cadeia, é pobre, roto, sujo, vive na noite da ignorância. O meu poema nada sabe de si, nem sabe pedir, mas o meu poema foi feito para se dar, para se entregar, sem nada exigir. Mas o meu poema não é fatalista, o meu poema é um poema que já querem, já sabem.